No dia 4 de março de 2000, foi lançado originalmente no Japão um dos consoles que mais marcaram a época. No Brasil, chegou oficialmente em 3 de dezembro do mesmo ano, custando cerca de R$ 1.500. R$ 1.500, quem dera se os consoles de nova geração chegassem nesse valor. Em 2013, a Sony anunciou o fim da produção e o último título a ser lançado de maneira oficial foi o Pro Evolution Soccer 2014. O console ultrapassou 157 milhões de cópias vendidas e assim deixou diversos jogos marcados no coração de cada jogador. Com isso, após 22 anos de seu lançamento, montamos uma lista para você relembrar dos bons tempos. Mas antes de começar, já faz uma lista aí no espaço para comentários com 5 jogos. 5 jogos que te marcaram no Playstation 2. Se inscreva caso não seja inscrito, ativando as notificações e, se possível, deixe o like. Sem mais enrolação, bora lá! O início da saga de Kratos não poderia ficar de fora da lista, antes de viajar às terras nórdicas. Kratos vivia em terras gregas. O anti-herói precisou lutar contra Titã, Ares, diversos deuses do Olimpo e até contra a moeda de R$ 1,00. Para ter a sua vingança. God of War 2 foi o último título no Playstation 2 e que levou o seu hardware até o limite. Em 2005, foi lançado um dos maiores sucessos da indústria de jogos. Na verdade, a franquia toda de Guitar Hero pode ser citada e foi um sucesso mundial. Uma das maiores bandas de todos os tempos tiveram seu próprio título. Com Guitar Hero, a Ares Smith teve um aumento de popularidade segundo os seus próprios integrantes. É claro que no início, quando o jogo foi lançado em 2008, não agradou aos fãs mais árduos da série. Mas tempos depois, chegou o tão aguardado que a Red Octane e a Activision tanto desejavam. Van Halen e Metallica foram outras bandas que tiveram seus próprios jogos. E quem teve a oportunidade de adquirir o controle especial, que era uma guitarra, conseguiu aproveitar Guitar Hero ao máximo. Já aproveita o espaço para comentários e coloca aí que você teve esse controle especial. O RPG foi lançado originalmente no primeiro Playstation, mas foi na segunda geração do console da Sony que o título ganhou e ganhou sequências até 2007 com Wild Arms 5. Sua trajetória no Playstation 2 iniciou em Wild Arms Alter Code F, que é um remake do clássico do primeiro Playstation. Vale ressaltar que a marca não parou apenas em jogos. Um anime de 22 episódios também foi lançado, assim como um mangá de 187 páginas. Crash teve a sua explosão já no primeiro Playstation. E assim chegou com tudo na segunda geração do console, com Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. O título que foi lançado em 2001 introduziu a versão modificada de Crash Front Bandicoot. Atualmente a franquia está na ativa e teve os três primeiros títulos lançados como o remake, o PC, Playstation 4, Switch e Xbox One. Além de Crash Tag, Team Race, Nitro Food e, claro, Crash 4. Final Fantasy é uma franquia gigantesca que foi desenvolvida pela Squaresoft, que mais tarde se tornaria a atual Square Enix. Com alguns filmes em CGI, a série também alcançou um bom número de telespectadores ao lançar Final Fantasy, Final Fantasy VII, Advent Children. Mas claro que o foco aqui é o Playstation 2. Em 2006, a Square Enix, já nomeada, lançou Final Fantasy XII. O título tentou inovar e foi bem sucedido, deixando a batalha em turnos e inimigos invisíveis de lado. Em Final Fantasy XII, você consegue vê-los e batalhar de forma livre. O jogador pode correr ao redor do inimigo, usando ataques e magias. O GF ou Summons lutam ao seu lado e são chamados aqui de Aspers. No Japão, uma versão alternativa foi lançada. Final Fantasy XII The Exotic Age. Essa versão chegou recentemente no resto do planeta. O GF ou Summons lutou. Captain, por que? O nosso reino, o que você fez? O reino quisendo vender o Damasco para o Imperio. O Reino dele era um machucado. Captain, eu... Pronto, já foi aberta a porta para a franquia Harry Potter neste vídeo. A franquia em si não precisa de maiores explicações. Em 2001, Harry Potter e a Pedra Filosofal chegou ao Playstation 2 e ainda com legendas para nós brasileiros. Os portugueses foram além e receberam uma dublagem localizada além, claro, das legendas. Os títulos seguem a história dos filmes e sempre é interessante você mesmo conseguir disputar o xadrez de bruxo. Suba até a passagem secreta acima da estante e saia para ter sua primeira aula de feitiços. Boa sorte! Ora, 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 se não é o famoso Harry Potter. Eu sou o Draco Malfoy e você devia mostrar respeito. Através do desenvolvimento da Clover Studio e que foi publicado pela Capcom, podemos conhecer God Hand. Em 2006, o título foi lançado no Japão e em 2007 chegou ao resto do mundo. O mão de Deus não obteve um lucro tão grande, mas quem teve a oportunidade de conferi-lo curtiu, principalmente a diversão que o jogo proporciona. God Hand é um jogo beat it up, que permite que o jogador faça inúmeros combos e vai fazer você rachar o bico de tanto rir. Bom, esse é um top que trouxe aqui alguns com explosão mundial e outros que não venderam. Também, mas não é por isso que deixaram de entrar em nossos corações. Há diversos outros jogos que eu poderia testar daqui. Amonimuxa 3, Gran Turismo 4, Tekken 5, Yakuza, Shadow of the Colossus e Bomba Pet para nós brasileiros. Na verdade, esse último ainda é vendido com escalações atualizadas. Mas, claro, que de forma paralela. E para você, qual jogo faltou aqui na lista? Deixe aí no espaço para comentários. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixe o like. Se inscreva caso não seja inscrito. Ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. E, claro, compartilha com os amigos que jogaram Playstation 2. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.